E aí galera do canal do Nick, beleza? Olha lá, não aguentei, eu tive que deitar aqui na cama pra vocês verem como que é a minha cama do Snoopy Gay! Não, não é gay não gente É, eu gosto de coisas assim Eu vou trazer de super heróis, super homens, vingadores Vou tentar trazer um lençol de cada aqui pra vocês darem uma olhada Mas hoje eu tô trazendo um Percy Deceptor Eu fiz na Bia Delmonico Ficou lindo, foi um captive fininho A Bia já é bonita, o Percy ficou mais lindo ainda Então se inscreve no canal que isso me ajuda bastante Esmaga o like, põe o cinto de segurança aí Já vai assistindo o vídeo aí Boa tarde aí galera, eu tô trazendo pra vocês uma perfuração de septo Com a joia captive de nariz, tá? Se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever Compartilha aí com a galera Esmaga o like Cada mil inscritos aí eu tô divulgando uma perfuração nova pra vocês Quem sabe a gente não chega na do septo aí A joia de captive na região do septo Ela não tem tanto problema, mesmo a fininha, tá? O que impede às vezes a perfuração ser fina É o risco de rasgar ou rejeitar Mas aqui eu vou fazer um acompanhamento com ela E a gente vai ver certinho como foi a recuperação Então segue sempre minhas redes sociais Eu sempre posto as coisinhas lá É uma lagrininha, mas sei lá É galera, chegamos a mais um final de vídeo E aí, vocês gostaram? Gostaram mesmo? Então se inscreve nessa rede social que vai aparecer aqui Corre lá no meu Instagram, comenta na última foto Só assim eu vou saber se vocês gostaram ou não do vídeo, tá bom? Galera, aqui fica meu famoso abraço, falou e fui!